Os texugos de mel podem ser encontrados na maior parte da África Subsaariana. Eles podem se adaptar a uma variedade de condições, desde florestas tropicais quentes até montanhas frias. Também conhecidos como ratel, estão relacionados a gambás, lontras, furões e outros texugos. Esses onívoros vorazes recebem o nome de seu gosto por se alimentar de mel e lavas de abelhas. Ele é considerado o animal mais destemido da África, apesar de seu pequeno tamanho, e até listado como o animal mais destemido do mundo. Seu corpo atarracado e achatado, tem pernas curtas e fortes, e garras nas patas dianteiras, que são perfeitamente adequadas para cavar. No quesito mordidas, o texugo de mel pode sobreviver às mordidas de algumas criaturas muito perigosas. Eles comem escorpiões e cobras, e mesmo que o escorpião pique ou a cobra o morda, o texugo de mel não morre como outros animais. Mas as pitons não detêm de veneno para escapadas investidas do texugo, e sim de sua força. Esse texugo se deu mal ao atacar a cobra piton, e foi enrolado pela cobra. A situação estava indo bem para a piton, até chegar o chacal e salvar o texugo. Mas o chacal não queria salvar o texugo, e sim comer a piton. Agora o jogo virou, e a piton é atacada por dois grandes predadores. O texugo não quer dividir a comida com ninguém, e nem tampouco agradecer ao chacal. O que resta para o chacal é ir embora.